E aí pessoal, aqui quem fala é o Engenheiro José Martins da Bobson P&D. Hoje, dando continuidade a nossa parceria com a SysTec e a WRKits, vamos continuar os vídeos sobre o temporizador. Hoje será o nosso último vídeo. Iremos apresentar a adoção de um relé com um transistor TJB para dar ganho de corrente e acionar este relé. E também iremos demonstrar a montagem do PIC16F628A Standalone diretamente na protoboard, junto também com a função de controle para efetuar o acionamento da carga ao atingir o tempo setado no display. É isso aí, vamos ao vídeo de hoje. E este vídeo é um oferecimento da SysTec. Acessem agora mesmo o site systech.com.br. A SysTec fornece equipamentos de laboratório dos mais variados, desde equipamentos mais simples como multitestes até equipamentos mais robustos e complexos como analisadores de espectro e osciloscópios dos mais variados. Por exemplo, podemos acessar aqui a guia de fontes e nós temos diversos modelos de fontes. Temos aqui uma fonte BK Precision 1550, a mesma fonte que temos aqui no laboratório da Bobson P&D e estamos utilizando para estes vídeos. Esta fonte é uma excelente opção de entrada, um ótimo custo-benefício, apresentando em sua saída uma tensão até 36 volts e proporcionando até 3 amperes de corrente. E ela também possui como um grande diferencial em relação a muitos modelos, um amperímetro digital com altíssima precisão. Também temos aqui fontes mais robustas que possuem mais saídas como esta BK Precision 1672. Esta daqui possui três saídas de 0 até 32 volts e também a 3 amperes. É isso aí, pessoal. Se precisarem renovar o seu laboratório ou adquirir algum novo equipamento para ampliar o seu laboratório, não se esqueçam de dar uma passada no site da SysTech. Certamente vocês serão muito bem atendidos e conseguirão encontrar o equipamento que lhe falta para o seu laboratório. Então, pessoal, como de costume, vamos iniciar dando uma olhada no esquemático. Hoje nós iremos colocar o PIC-KIT 16F628A diretamente no nosso projeto, retirando desta forma a plaquinha de prototipagem rápida Paradox. Então, aqui temos o PIC 16F628A. Já estávamos utilizando ele nos esquemáticos, mas, desta vez, vamos adotá-lo também na protoboard. As ligações aqui não sofreram nenhuma alteração. Seguem as ligações que já vimos nos vídeos anteriores, com a adição dos pinos necessários para a programação a partir do PIC-KIT 2 ou PIC-KIT 3. Então, temos aqui no pino número 12 o PGC. O PGC está ligado aqui no pino número 5 do PIC-KIT. No pino número 13 temos o PGD, que está no número 4 do PIC-KIT. O número 3 do PIC-KIT vai a GND, o número 2 a VCC. É importante que o pino número 2 do PIC-KIT seja ligado junto à alimentação do próprio dispositivo. Desta forma, vocês poderão utilizar o próprio PIC-KIT para alimentar o microcontrolador durante a programação. E se estiverem com a fonte de bancada ligada, o PIC-KIT vai detectar que a fonte está energizando o circuito e irá desativar a sua fonte interna e detectar com mais facilidade a conexão com o 16F628A. O pino número 1 é o MCLR, o RESET. Ele vai ligado aqui no pino número 4 do microcontrolador. Observem que estamos energizando, polarizando este pino através de um resistor de 10K e esse resistor vai ligado ao VCC. Ele é importante para limitar a corrente que chega no pad interno do microcontrolador de modo a não queimar o microcontrolador caso ocorra algum surto de corrente. Também pode ser interessante colocar aqui um capacitorzinho de 10nano para efetuar a filtragem de ruídos transientes provenientes da própria fonte. E também, como vocês já sabem, a própria protoboard ela acaba sendo uma fonte bem intensa de ruídos devido às capacitâncias de acoplamento nas trilhas que compõem a própria protoboard. Então, também estaríamos colocando na protoboard o relé junto com um driver de corrente que será o BC548. Então, na base do BC está ligado a saída OUT que nós já havíamos selecionado lá no primeiro vídeo desta série aqui de projetos. Nós havíamos selecionado, então, o pino número 6 para ser o OUT para acionar o relé que irá energizar a carga externa. Então, este é o RB0 lá no microcontrolador. O coletor do TJB vai ligado a VCC, alimentação de 5 volts e o emissor vai energizar a bobina do relé. Então, ele vai ligado em um dos pinos da bobina do relé e o outro pino da bobina vai ligado a GND. Temos aqui também um capacitor de 100nano para auxiliar na transição do relé. Quando este relé aqui chavear, ele vai demandar bastante corrente instantânea. Então, para que esta corrente seja fornecida sem que tenhamos qualquer problema de bounce na rede devido ao consumo elevado em uma fração de segundos, nós temos este capacitor para fornecer corrente instantânea ao circuito. Então, é isso aí. Passamos tudo o que precisávamos aqui no esquemático. Vamos dar uma olhada na parte de código. No código fonte, não tivemos muitas alterações. Temos apenas aqui a declaração de uma nova função chamada control. Observem que esta função retorna um valor unsigned short. E ela também recebe dois valores. Dois valores do tipo unsigned long. Aqui iremos passar o valor do set de tempo e o valor do contador interno do temporizador. A função control é chamada bem aqui, dentro da função main, onde nós já verificamos que o dispositivo está ativo. Então, quando active estiver em 1 e onsec também estiver em 1, ele vai efetuar a atualização da tela, vai incrementar o temporizador, vai colocar onsec para zero e também vai chamar a função control, passando o valor do temporizador e o tempo setado. Quando control atingir o tempo setado, ele irá retornar zero para o active, desativando a contagem de tempo e colocando o dispositivo em modo set novamente. Então, vamos olhar aqui o que nós temos dentro desta função. Aqui na função control, nós temos apenas um if. Este if verifica se a variável value1 é maior do que value2. Se value1 for maior, significa que o contador já atingiu o tempo setado. Então, a saída é setada para 1, de modo a bater o relé. Se value1 não é maior do que value2, não atingimos ainda o tempo setado. Então, o alt continua em zero, mantendo o relé desativado. Aqui nós temos um return alt negado. Ou seja, enquanto a saída estiver desativada, a função continua retornando 1, mantendo aqui na linha número 133, active em 1. Então, o dispositivo se mantém ativo, enquanto o control continua sinalizando que não atingiu o tempo setado. Então, é isso aí. Já está tudo descrito. Então, podemos compilar e enviar para o microcontrolador e testar isso aí na bancada. Então, pessoal, temos aqui o dispositivo montado na bancada. A montagem do microcontrolador segue o mesmo padrão adotado no vídeo sobre o termostato com DHT11. Então, nós temos aqui o PIC 16F628A, com o barramento para conexão diretamente no PIC-Kit 2 ou PIC-Kit 3. O primeiro pino do barramento do PIC-Kit, ele é o MCLR e está ligado aqui no pino número 4 do microcontrolador PIC 16F628A. Notem que o pino número 4, o MCLR, ele precisa estar energizado. Ele tem que estar em nível lógico alto para que o microcontrolador não fique em modo reset. Então, nós temos aqui um resistor de 10K polarizando este pino para que a corrente não exceda o limite suportado pelo pad do microcontrolador. O pino número 2 do barramento do PIC-Kit vai ligado ao VCC para que o PIC-Kit compreenda que o microcontrolador já está energizado a partir da fonte. O pino número 3 vai a GND para equiparar os níveis de potencial. O pino número 4 é o PGD. Ele está ligado a um fio laranja que está aqui por trás do microcontrolador e ele vai lá no pino número 13 do PIC 16F628A. E o pino número 5, aqui do barramento, ele é o PGC e vai ligado lá no número 12 do microcontrolador, do 16F628A. O pino número 5, ele faz parte da alimentação. Ele vai a GND e do outro lado temos o pino número 14 que também vai a VCC. A ligação com o restante do projeto é feita da seguinte forma. O pino número 6, ele é o ALT, é a saída. Está ligado aqui na base de um TJB. Já vamos falar melhor a respeito desta ligação. Os pinos número 7 até número 12, que eles fazem a volta aqui, o número 7, 8, 9, 10, 11 e o 12, que é este laranja, eles fazem parte da ligação do display LCD e vão ser os pinos RS, EN, D4 até D7, seguindo em sequência na ligação aqui na outra protoboard. Aqui nós temos o pino número 17, que é a switch do nosso encoder e o 18, que é o DT, ou data do encoder. Vai parar aqui também no encoder. E o pino número 1, que é o CLK do encoder. Ele está ligado aqui e vem por um condutor até aqui também no próprio encoder. É isso aí. Já temos todas as ligações descritas. Não tem nenhum mistério nesta montagem. Ela é uma montagem relativamente simples. Só vai bastante fio aqui de uma protoboard para a outra, mas a ligação é toda sequencial. Agora vamos dar uma olhada aqui na ligação do relé. Então, para a ligação do relé através do TJB, nós temos aqui um LED, cuja uma das pernas está ligada diretamente em GND e a outra é polarizada por este resistor de 10K. A outra perna do resistor de 10K vai lá no emissor do TJB. Então, nós temos aqui no pino 1 o emissor, pino 2 a base e o pino 3 é o coletor. O coletor está ligado aqui nesta trilha, que já está diretamente em VCC, em 5 volts. Então, acabei poupando aqui alguns condutores para energizar este TJB. E na base, temos o fiozinho de comando, que vem lá da saída OUT do microcontrolador, que irá acionar, então, o relé. A ligação do relé é bem simples. Já demonstramos aí em outro vídeo. Nós temos aqui um dos pinos de energização da bobina do relé. E aqui o outro pino. Este pino aqui é o comum, onde vocês vão ligar o fase que vem da rede elétrica para acionar a carga. E aqui nós temos normalmente fechado e normalmente aberto. Vocês escolhem como querem que opere. Então, este pino aqui vai ligado neste fio amarelo, neste condutor amarelo, que vai a GND. E este outro pino vai ligado diretamente aqui no emissor do TJB. Então, o relé já está conectado. Vou tirar o zoom da câmera e podemos ligar o dispositivo e ver ele funcionando. Então, é isso aí. Tudo energizado. Temos aqui já em modo 7. Vou setar um tempo de 5 segundos. E devemos ver, então, o relé batendo. Vou pressionar aqui por 3 segundos o botão para iniciar a contagem. Contagem iniciada. Isso aí. O relé bateu. E temos o LED ligado. Então, a nossa carga está acionada. Agora, vocês podem, então, programar aqui o tempo que acharem interessante para acionar a sua carga. Se vocês querem, por exemplo, que acione uma lâmpada, um ventilador ou qualquer outro equipamento após um determinado tempo, basta programar quanto tempo deve passar para acionar este equipamento. Vocês também podem, agora, no próprio código, fazer a lógica inversa. Fazer com que a saída out seja desligada após atingir um tempo. Então, aí tem muita coisa que pode ser feita com este projeto. Vamos dar uma olhada no consumo elétrico de todo o projeto. Então, aqui nós temos a fonte BK Precision 1550 fornecida pela Sistec. Ela apresenta para nós a tensão que está setada, 5 volts, e também a corrente que é consumida pelo circuito. Como eu reiniciei tudo, desliguei a fonte, liguei novamente, o circuito não está com o relé acionado e ele está em repouso. Desta forma, o consumo acaba sendo menor. Observem que o consumo, então, é de 40 miliampéres. Apenas 40 miliampéres. Isto é muito pouco. Realmente, é bastante baixo o consumo, sendo, então, um dispositivo que podemos considerar como low power. Adotando, então, aí uma fonte chaveada, teríamos um excelente rendimento em termos de consumo elétrico para este dispositivo. Vamos, então, colocar o dispositivo para iniciar a contagem. É isso aí. E fechou o relé. Observem que, ao fechar o relé, a corrente atinge 90 miliampéres. Este relé, então, ele tem um consumo aproximado de 50 miliampéres. Por isso, então, a necessidade do uso de um TJB como driver de corrente. E este foi mais um vídeo trazidos a vocês pela BOPS em P&D, em parceria com a SysTec e a WRKits. Para não perder os próximos vídeos, não se esqueça de assinar o canal. Também deixe o seu like aí no vídeo para ajudar com o crescimento do canal na divulgação do nosso trabalho. E compartilhe com os seus amigos. Dúvidas, críticas e sugestões, utilizem os comentários do YouTube. É muito legal ir bater um papo com vocês a respeito dos projetos que estão sendo demonstrados e apresentados aqui no canal. E também pegar algumas ideias para, quem sabe, implementar em algum próximo projeto. Não se esqueçam de dar uma passada lá no canal da BOPS em P&D. O link está aí na descrição do vídeo. Nós temos vídeos semanais abordando diversos temas relacionados com eletrônica e também com pesquisa e desenvolvimento. Nós temos vídeos sobre microeletrônica, eletrônica analógica e Arduino. Sendo que estamos apresentando esses mesmos projetos aplicados a Arduino semanalmente, lá no canal da BOPS em P&D. Cada vez que temos um vídeo aqui sobre um assunto, o mesmo assunto é apresentado na semana seguinte, lá no canal da BOPS em P&D, aplicado a Arduino. É isso aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.